A ansiedade da galera é no valor apostado, quanto eu devo iniciar de banca, qual o valor ideal para poder iniciar. Você já falou que quanto menos é melhor, mas muita gente tem um sonho, por exemplo, mil reais de banca, talvez mil dólares. Você acha que é um valor interessante já para trabalhar? Eu acho que para começar, quem está começando agora, até menos, talvez 200, 300 reais. E também não adianta você começar com, não, começar com 10, sei lá, com uma banca de 10 reais. Se você for fazer uma stake de 1%, você vai começar com muito pouco, porque não que você, ah, eu vou ganhar muito pouco, então não vale a pena para mim. Eu acho que você sempre tem que pensar no ganho percentual, não é isso. Mas você não está apreendendo o seu emocional se você está com risco de 10 centavos. Pô, ah, se perder, perdeu. Então, ah, deixa lá, tomou o gol, tudo bem. Ah, pô, perdi 5 centavos. Então, talvez você não vai dar o mesmo valor. A menos que você tenha uma mente tão avançada de conseguir dar valor percentual, trabalhar com centavos, aí sim, mas eu acho que você não vai conseguir. Então, talvez eu tenha que ter uma stake ali, pelo menos, uns 200, 300 reais, para começar com dinheiro que você pode perder. E saber que você pode perder esse dinheiro e talvez tenha que recolocar e recomeçar, enfim, que faz parte. Mas que você sinta o emocional também de estar perdendo dinheiro. Porque eu acho que o seu emocional vai ser trabalhado e vai ser desenvolvido se você, de fato, sentir que você perdeu algo, porque faz parte. É. É até, para você apostar valores altos, você tem que passar por valores baixos, né? E quando você está em valores baixos, às vezes você não respeita, não faz o que tem que ser feito, porque você não... Não dá valor. Não dá valor, aquele valor baixo de stake. É difícil, né? E aí, o que eu faço? Mas você vai ter que saber lidar e crescer gradativamente, de preferência. Porque aí sim, da mesma forma que você está ganhando 5% aqui e você crescer gradativamente, você vai ganhar 5% lá na frente, daqui um ano, daqui dois, enfim, mais. E esse 5% vai ser extremamente relevante na sua fonte de renda. Com certeza. E começar pensando na renda extra, né? Não pensar em viver disso logo de cara. Exatamente. Porque é um processo que o cara tem que passar até chegar a esse ponto. A menos que tenha uma pandemia e deu, e agora, o que eu vou fazer? A escola está cobrando. Muito bom, cara. Você falou que cria conteúdo também, né? Sim. Por que você resolveu criar conteúdo? Cara, comecei a criar conteúdo porque a primeira ideia que eu tive foi de criar um conteúdo totalmente diferente, não conteúdo técnico. Conteúdo técnico você tem muitos por aí, bons e ruins, então cabe a cada um diferenciar, saber quem realmente está trazendo um conteúdo legal. Mas eu quis trazer um conteúdo mais divertido, digamos assim. Eu quis trazer mais o trader, o panter, o apostador, enfim, como humano e não como profissional. Então, vamos conversar. Por exemplo, fiz com o Netuno, a gente ficou falando do Grêmio o tempo inteiro. Então, a gente não falou ali. Ah, fiz uma entrada, back, por causa disso, disso, disso. A gente falou de qual foi o dia que ele mais chorou no estádio, qual a derrota que ele não esquece, que ele ficou puto. Ou o contrário, o primeiro grenal dele, enfim. Esse tipo de conteúdo. Então, não é um conteúdo maçante, é mais um conteúdo quando você quer, talvez, dar uma relaxada. Sim. Você foi lá e disse, porque é legal, porque é um cara que você... Netuno foi um exemplo, mas, enfim, tem outros. Inclusive, fica o convite. Vamos gravar. Aí você já me chamou e eu não participei. Acabou não dando certo, mas vamos gravar. Está de pé o convite. Vamos falar do Sergipe, de São Paulo também. Sim, sim. Enfim, porque são pessoas que te admiram, gostam muito do seu trabalho, mas, às vezes, ela quer te ver falando de uma forma não técnica. Ela quer ver como você é como torcedor, como humano, enfim. E o que tem de gente que não sabe lidar com o emocional. Exatamente. Tem pessoas que não apostam no time do coração, tem outras pessoas que preferem, porque conhecem mais o time. Cada um é cada um. Então, eu comecei trazendo esse tipo de conteúdo totalmente divertido, mas não maçante, sabe? Uma coisa para você dar uma relaxada, às vezes, está ouvindo ali. Conteúdo mais leve, né? Mais leve. Eu vou dar uma corrida, quero ouvir como o cara trabalha e tal. Às vezes, alguém que você admira e você quer saber como é a vida dele como pessoa. E você é apaixonado pelo Corinthians, né? Já chegou aqui com o casaco do Corinthians, já falou várias vezes que vai com o Gabigol para o estádio. Como é que é essa relação sua com o Corinthians? Eu sou, desde o berço, literalmente, né? Meu pai e minha mãe, ambos corintianos, o meu primeiro macacãozinho ali foi do Corinthians e cresci assim, graças a Deus. Sua filha é corintiana também. Minha filha é corintiana, frequenta. Ela começou em Parena com um aninho, né? O primeiro jogo dela foi em 2017. O primeiro jogo do brasileiro em 2017. Corinthians e Chape foi um gol do Jô. E ali ela foi em alguns jogos do Brasileirão. Aquele campeonato ela te ganhou, então já foi uma boas-vindas, né? Tinha campeão brasileiro em 2017. Ela foi no último também contra o Atlético Mineiro e começou a gostar. E, claro, não vai todos. Como eu, eu costumo sempre. Se tem jogo na Arena, eu vou. Faz parte até da minha agenda, quando eu vou... A prioridade é o Corinthians. É, é porque minha válvula escapa, digamos assim, né? E sempre gostei. Agora no jogo da Champions, você cobriu a Champions ou você foi para o Corinthians? Foi? Foi em Cuiabá. Foi? Foi em Cuiabá. Pegou só o primeiro tempo ali ou não deu tempo? Não, eu até assisti até os 80 e pouco, mas eu assisti num barzinho ali do lado. Ah, ah. Né? Fiquei ali numa boa... Um barzinho lá que a gente chega e a gente se encontra. Então, encontro o pessoal lá. Outros traders também acabam encontrando lá. E fiquei ali assistindo um pouquinho, tomando uma cervejinha e depois a gente entrou. Mas é um jogo importante, pô. Já que você está no estádio, você não consegue fazer trade por causa da internet, né? Não, não faço. Não só pela internet, mas aí não tem como... Porque eu entro depois do gol. Como que eu vou comemorar um gol? Né? Porque eu estou ali para fazer um jogo, comemorar. Talvez se eu for para um outro time, né? Assistir do estádio a um outro jogo, talvez eu conseguiria. Até pretendo passar por essa experiência para ver como é que é. Mas não consigo. Quando eu estou lá, eu estou... E os jogos fora de casa? Jogo de fora. Aí, quando não é tão importante, eu consigo trabalhar. Mas eu também tenho uma particularidade. Se o Corinthians está jogando, eu costumo trabalhar só o jogo do Corinthians. Porque como eu costumo hoje fazer até oito jogos, até um pouquinho mais de vez em quando, ao mesmo tempo. E claro, não dou foco para oito. Mas se eu sei que o Corinthians está jogando, eu sei que ele vai roubar a minha atenção. Então aí, quando o Corinthians está jogando fora, um jogo não tão importante, eu consigo trabalhar. Eu deixo ele na tela grande, digamos assim. No máximo mais um ou outro. Ali do lado. Porque vai roubar a minha atenção de qualquer forma. Enfim, é o coração, né? O importante é o apostador, o trader, se conhecer, né? Saber seus limites. Dizer assim, jogo importante, eu já não vou trabalhar. Já fico muito nervoso. Porque senão, eu vou usar a emoção na frente da razão e vai me atrapalhar. Exatamente. E ainda tem essa vantagem que, como eu não preciso de uma leitura, que nem, não só o Corinthians, isso para todo torcedor, sempre vai achar que seu time está bem. Ou sempre vai achar que seu time está mal. Ou espera que ele vai ganhar o Clássico. Exatamente. Sempre você acha que seu time vai ganhar o Clássico. Então, o cara vai lá e coloca dinheiro nisso. É um passo para dar errado. Não importa qual time você torce. Você sempre vai achar que seu time está melhor. Como no meu método, eu não preciso esperar gol nenhum, eu só entro depois do gol. Ou eu xingo quando eu moro e entro. Aí, beleza. Dá para conciliar. Muito bom, cara. Muito bom mesmo.